Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cate Crochê e olha que visão mais bonita esses dois tapetes. Por isso, eu coloquei aqui um do lado do outro e vou mostrar a diferença, tá bom? Vou apresentar este aqui, é o tapete Madonna, olha como ele é bonito. Ele é uma variação, gente, do tapete imperial, por isso que eu coloquei aqui um do lado do outro e vou mostrar aqui o tapete imperial, tem videoaula aqui no canal, inclusive é um jogo de banheiro, tá? Tem as três peças, a tampa do vaso, o pé do vaso e o tapete. Esse tapete imperial, ele tem umas alças interlaçadas, olha como é linda, né? E pode ser que tenha um nível médio aí de confecção. Aí, eu quis aproveitar essa base desse ponto tombadinho e juntei alguns pontos já conhecidos aí que a gente já trabalha para criar uma variação do tapete imperial, porém, troquei aqui, né? Essa parte aqui, eu troquei por pontos, assim, um pouco mais fácil de fazer, tá bom? Então, aqui, onde tem alças interlaçadas no tapete imperial, aqui eu coloquei três carreiras de pontos altos e troquei o bico de acabamento, gente. O bico de acabamento aqui, acho que tem uns três dedinhos, né? E esse aqui já é maiorzinho, tem uns quatro dedos e tem esse picô. O picô, ele é opcional, tá bom? Porque quando eu criei o tapete aqui, juntei as partes aqui de pontos conhecidos, ele ia só até essa parte roxa aqui mesmo. Só que gravando a videoaula, uma cliente mandou uma foto de uma tampa do vaso, inclusive, assim, a parte da redinha que ela mandou, onde tinha esses picô no acabamento. E ela encomendou com esse bico de acabamento e com picô. E aí, eu resolvi acrescentar aqui na videoaula desse lindo tapete Madonna. Também estou fazendo a videoaula do tapete do pé do vaso e a tampa do vaso, tá bom? Então, o vídeo é esse, gente, para apresentar as diferenças dos dois. É uma variação, sim, do tapete imperial, mais com as suas, né, diferenças aí. E que ficou muito bonito e mais um trabalho para vocês estarem fazendo. Para vender, para usar, para presentear. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e muito obrigada. Tchau, tchau! Tchau!